O povo perturbado, atribulado, vivia zombando de Jesus, zombando de Noé, né igreja? Há centos dias de hoje, o povo perturbado, atribulado, zomba de nós que estamos na presença de Deus. Naquela época eles faziam isso com Noé, mas veio o dilúvio. Noé falou do que ia, glória a Deus, aleluia, mas o povo, glória a Deus, estava achando que Noé já estava mesmo caduco, né igreja? Eles não, glória a Deus, acreditaram em Noé. Aí, glória a Deus, aleluia, veio o dilúvio e a água impuniu a todos. Glória a Deus, aleluia. Naquele dia, glória a Deus, aleluia, o Senhor não vai ter misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui também a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, fala. Glória a Deus. Ele disse-lhe, eu vi Satanás cair como um raio, e eis que guardou o poder para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, e nada fará dano nenhum. Mas não vós alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos imundos. Alegrai vós por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. Então, o Senhor Jesus falou que é para nos alegrar com o nosso nome escrito, do céu, no livro da vida. Não é, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus vai falar melhor, em pé da coração nesta noite, aquilo que eu não quis falar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Parece que o inimigo, ele quer atrapalhar a gente de todo jeito, né? Justo no dia de trazer a mensagem, que a minha terra está com ele muito. Glória a Deus, aleluia. Mas, graças a Deus, né? Eu nem consegui trazer a mensagem nesta noite mesmo, porque a mensagem foi cheia do salto de Deus, colocou no meu coração esta noite. Eu ia trazer até outra mensagem mais conhecida. Mas eu nem queria trazer em Apocalipse, porque eles falam que Apocalipse é um livro muito difícil. Mas, né, com seu Espírito Santo de Deus, toca no coração, né? Mas devem fazer, ser obrigada, fazer aquilo que o Senhor manda. E eu vou passar a oportunidade para o meu esposo, e vai dar continuidade para o meu. É só através da gente já chegar ao Senhor, que nós vamos conseguir nos livrar e escapar de todo este mal que a Bíblia cita, revela para nós, porque o Apocalipse é o livro das revelações. Ele revela para nós, né, tudo de ruim, que espera por aqueles que não se entregam à sua vida, para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Né, amigos? Ainda que foi breve a mensagem, mas a gente também não vai estar dominando o mundo hoje, tá? De tarde.